Olá, na edição desta quarta-feira do TVA Esportes, você vai conferir quatro times seguem na luta por duas vagas na próxima fase do gauchão feminino. Gaúcho Giovanni Guissoni conquista a única medalha brasileira na Copa do Mundo de Paraesgrimar. E mais uma entrevista com Cristiano Vani, campeão mundial de Karatê, que está de volta aos tatames. Bom dia, muito bem, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao TVA Esportes nesta quarta-feira, véspera e do feriado de 7 de setembro. E hoje vamos abrir o programa falando de gauchão feminino de futebol. A fase de classificação está chegando ao fim e as gurias do Juventude e do Flamengo já estão garantidas no hexagonal da próxima etapa, que vai contar com a presença da dupla Grenal. Mas quatro times ainda seguem na briga pelas duas vagas em aberto. Nos jogos da sexta rodada, disputados no último domingo, destaque para a classificação das meninas do Flamengo de São Pedro, também conhecidas como Gurias do Yucumã. Jogando em casa, em Tenente Portela, as rubro-negras venceram o Vidal Pro de Porto Alegre por 2 a 0 e chegaram aos 15 pontos suficientes para assegurar presença na segunda fase da competição. Já as líderes do Juventude conquistaram mais uma vitória, agora no Clássico da Serra, com o Brasil de Farrupilha. 3 a 0 foi o resultado no Estádio das Castanheiras. A goleadora Talita, artilheira do gauchão feminino, com 11 gols, voltou a deixar a sua marca. Foi dela o segundo tento das Esmeraldas. O terceiro lugar agora é do Cruzeiro, com 8 pontos. Estreante na competição, a equipe de Cachoeirinha bateu o Lanterna Guarani de Bagé, por 3 a 0, no Estádio Estrela da Alva. E no único empate da rodada, Elite e Futebol com Vida ficaram no 3 a 3 em Ijuí. Essas duas equipes, mais Cruzeiro e Brasil, estão na briga por um lugar no Hexagonal. Amanhã à tarde, em jogos atrasados da primeira rodada, Brasil e Elite vão duelar em Farrupilha, enquanto o Futebol com Vida irá encarar o Guarani em Bagé. Bom, agora aqui no TVA Esportes, a gente vai falar de Karatê, porque vamos conversar com o Cristiano Vani, um dos destaques do Karatê Gaúcho. O Cristiano, que depois é de longo período, longe dos tantam e se recuperando, agora está voltando aos treinos, tem um treinamento, agora no Grêmio da Última União. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Cristiano? Bom dia, é um prazer, uma felicidade estar novamente aqui. Nós que agradecemos a tua disponibilidade de falar com a gente um pouquinho. Bom, esse período aí, afastado dos tatames, 100% recuperado, recuperação ainda liberado para treinamentos, como é que está? 100% recuperado, isso com certeza, nunca mais senti dor e todos os movimentos voltaram com uma amplitude muito boa. Ainda não 100% liberado, mas de 80% a 90% liberado. A gente tem tido uma recuperação gradual e tranquila para poder ter uma continuidade maior quando retornar. Bom, conta para a gente sobre esses treinamentos que estão previstos, treinamentos, mas para a disputa do brasileiro. O que é esse trabalho que está sendo realizado também com o Grêmio da Última União? Na verdade, o Grêmio da Última União sediou o último treino, né? A gente tem agora no mês de setembro, dia 23, 24 de setembro, uma das etapas do Campeonato Brasileiro que vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul. E a gente vem preparando a equipe para esse confronto lá. Então, alguns locais serviram de sede, alguns em Gravataí e neste último final de semana foi aqui no Grêmio da Última União com o professor Dematei, que é uma lenda conhecida aí do Karatê Gaúcho. Do Karatê. Bom, desse brasileiro você vai poder participar? Você está em condições de participar? Como é que está esse trabalho? Ainda não penso em competição de modo imediato. Então, neste brasileiro eu vou ir como técnico, tenho alguns alunos, atletas que vão participar lá, mas provavelmente retornarei, né? Já tenho alguns convites para participar de Mundial em novembro, ainda questão de patrocínio não posso afirmar, mas para o ano que vem com toda certeza irei participar. Então, existe uma possibilidade de voltar justamente para o Mundial em novembro. Então, isso aí já é uma notícia boa, né? Maravilhosa pelo fato de ter saído de uma cirurgia complicada, né? Uma situação dessas, mas retornando já em competições já em novembro. Essa possibilidade, né? Tudo depende de outros fatores, mas isso já é uma grande notícia, né? Com toda certeza. Alguns meses atrás eu nem pensava em retornar ao Karatê, mas encontrei um grande profissional, né? O doutor Rodrigo Kunz, que ele é especialista de quadril, que me deu uma nova oportunidade, né? Então, provavelmente retornarei às competições sim, não em alto rendimento como fui antes, mas acredito que consigo disputar alguns eventos. O ano que vem teria previsão de alguma competição em relação ao Karatê que poderia ser realmente acontecer o retorno? Tem o brasileiro e o sul-americano, que ainda não tem data nem local afirmado, mas ano que vem vai ter e provavelmente ou nas duas ou em alguma das duas eu vou estar participando. Show de bola. Bom, tu falaste que tu vai estar como técnico. Isso são justamente dos teus alunos do Projeto Osso? Com certeza, são nossos alunos, né? Que tiveram início e toda a carreira deles dentro do Projeto Osso. Alguns já participaram de eventos nacionais. A gente tem uma menina lá que foi campeã brasileira, o último brasileiro que eles foram. E a gente tem feito algum trabalho lá. O Projeto Osso, ele deu uma reduzida de tamanho por questões pessoais, até pelo meu problema de saúde. Então, a gente chegou a ter quase 100 crianças. A gente tem quase 15 crianças só, mas depois o brasileiro a gente vai retomar com mais força, né? Todo o nosso planejamento e organização do projeto. Legal. O projeto hoje está atendendo 15 crianças, adolescentes, crianças de modo geral. Como é que está esse trabalho justamente junto a essas crianças? Ele segue, assim, de maneira as crianças, adolescentes estarem matriculados? Como é que está justamente essa rotina aí do Projeto Osso? É, o Projeto Osso sempre teve, né, essa intuita de não formar atletas e sim pessoas de bem, né? Então, a gente sempre tem um acompanhamento na questão escolar, na questão, né, de como eles se comportam fora do tatame. A gente sempre tenta educar e ajudar o máximo possível. Bacana. 15 crianças ali da região de Gravataí, né, sendo atendidos, né? Isso. De todo o Gravataí, mas principalmente da Quabibê. Legal. Maravilha. Bom, o que é importante salientar justamente do Karatê, desse período que tu estás tendo, juntamente ao Projeto Osso e também dessa tua experiência também como campeão mundial, o que é possível destacar justamente para o que é fornecido para esses adolescentes, né? Que não só o Karatê, mas de modo geral como formação de cidadãos. O que é que tu tem percebido, assim, justamente na formação desses adolescentes ao longo do tempo? Sim. Eu fui uma criança de projeto social, né? Toda a minha formação eu devo ao Karatê. Então, muito do que eu sou, ou talvez tudo que eu sou hoje, eu devo ao Karatê e às pessoas do Karatê que me acolheram. E a gente vê a mudança muito clara, assim, das pessoas, do modo que elas chegam para a maneira que elas vão. Eu tenho um menino lá, por exemplo, que, por algum motivo, ele chora. Chora. Ele está ali fazendo, chora. Só que, com o tempo, ele criou uma coisa, uma resiliência, que ele vai lá, ele tem o segundo dele de choro e volta muito melhor, muito mais forte do que antes. Então, isso tem sido um exemplo das coisas que a gente percebe dentro do projeto. Que dificuldades existem, que as coisas podem acontecer, que talvez tu perca o controle em algum momento, mas que não, tu tem que voltar mais forte e melhor. Bom, desses atletas do projeto que estarão nesse período no Brasileiro, quais são as categorias que estão previstas para quem é do projeto, vai participar? Dentro do projeto, a gente tem uma menina que vai na categoria adulta, 18 anos, que ela já foi campeã brasileira. A gente tem dois meninos que vão disputar a 16, 17 e mais dois meninos que vão disputar a 12, 13. Legal. Existe, quem tem interesse, existe possibilidade de pessoal entrar em contato até contigo ou até mesmo com o Projeto Osso? Também, claro, agora são 15, né, crianças, mas quem tiver interesse em participar futuramente, saber mais sobre as inscrições ou até mesmo apoiar o projeto, existem essas possibilidades com vocês? Com certeza, pode entrar nas redes sociais, né, pode entrar no meu Instagram, arroba cristiano, underline, Vani, ou nas redes sociais do Projeto Osso. Bacana, maravilha. Cristiano, parabéns, bom retorno, bons treinos, esperamos a gente ver mais vezes aqui. Muito obrigado mais uma vez nos atender. Muito obrigado a vocês e queria só deixar um abraço, né, para o doutor Rodrigo Kunz, que, como eu falo, ele não fez uma cirurgia, mas ele fez uma obra de arte, né, que me permitiu ter condição aos meus alunos do Projeto Osso e o pessoal lá da minha equipe do trabalho, que me apoiou, que está todo mundo assistindo aqui e curte muito o teu programa. Obrigado, 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 Cristiano, valeu, um grande abraço. Vamos falar de futebol americano? Pois é, no final de semana o gravataio Spartans foi derrotado em casa pelo Cristiúma Iron Tigers, partida válida pela D2, que é a segunda divisão do Campeonato Nacional, organizado pela Confederação Brasileira da Modalidade. Os espartanos entraram em campo em busca da primeira vitória no Grupo A da competição, mas mesmo contando com o apoio da sua torcida, mais uma vez não deu para o time gaúcho. No final dos quatro períodos, quem levou ao melhor num gramado duramente castigado por conta das chuvas foi o Cristiúma Iron Tigers, de Santa Catarina. 23 a 11 foi o placar final no CT do gravataio Spartans, na morada do Vale 2. Com dois jogos e duas derrotas, a equipe gravataiense é a lanterninha da chave. Na frente estão dois times aqui do estado, o Canoas Bulls e o Erechim Ximangos, que folgaram na rodada. Ambos têm duas vitórias em duas partidas. Já no Grupo B, os representantes gaúchos vão jogar neste sábado. O Porto Alegre Pumpkins visita o forte Paraná Garden Sands. Como os dois times estão com 100% de aproveitamento, esse duelo vale a liderança isolada da chave. Já o Carlos Barbosa Ximangos irá tentar a sua primeira vitória na casa do Joinville Gladiators. A etapa de Busan na Coreia do Sul da Copa do Mundo de Paris Grima terminou nesta terça-feira. E a única medalha brasileira foi conquistada pelo gaúcho Giovanni Gissoni. Campeão Paralímpico em Londres 2012 e medalhista de prata nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, ele conquistou o bronze na disputa da espada masculino B na competição sul-coreana. Giovanni iniciou sua participação jogando no quadro de 16, beneficiado por ser o quarto colocado do ranking mundial. Teve vitórias importantes diante do norte-americano Josh Russell por 15 a 7 e sobre o hongkonguês Sean Glass pelo placar de 15 a 9. A configuração da tabela o colocou diante do número 1 do ranking mundial da espada B, o inglês Dimitri Koucha, na semifinal. Após cair para o adversário por 15 a 5, o brasileiro encerrou sua trajetória na competição internacional. No último dia de disputa, aconteceram os confrontos por equipes no florete masculino e na espada feminina, com participação do Brasil. As equipes brasileiras perderam nas quartas de final, ficando de fora do pódio. E tênis da gaúcha de 15 anos amplia a sequência de títulos no circuito internacional de tênis. A atleta do Recreio da Juventude, Rede Tênis Brasil de Caxias do Sul, Pietra Rivoli, faturou o torneio ITFJ60 Clube Sírio Open 2023, de Santiago, derrotando na final a tenista da casa Camila Rodeiro, por 2x7x1 de virada. Já na decisão por duplas, ao lado da compatriota Gabriela Scho, o jogo terminou 2x0 para as também chilenas Josefa Fuenzalida e Martina Pabicic. Na competição do fim de semana anterior em Santiago, superou a estadunidense Eida Alviedo e a mexicana Ángeles Rodrigues Risso, por 6x4 e 7x6, 7x1. A gaúcha de Bento Gonçalves ficou também com o troféu do torneio individual na ocasião, 6x2 e 6x0, em cima de Augustina Soto, do Chile. Ainda no final de agosto, Pietra faturou o vice-campeonato sul-americano sub-16 no Paraguai, com a seleção brasileira, garantindo vaga na Copa Billie Jean King Jr. Com a soma de pontos, a número 1 da categoria deve romper a barreira do top 500 do ranking mundial júnior, para tenistas de até 18 anos. Bom, mas a gente vai ficando por aqui. Amanhã é feriado e tem futebol aqui na TV. Tem Caxias e Ferroviário a partir das 3 da tarde, pelas semifinais do Brasileiro da Série D. Na sexta, não teremos o programa, pois a partir das 10 da manhã, tem competição de ginástica artística pelos Jogos da Juventude. TVE, Resportes retorna no sábado, amanhã, no dia. Até lá, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.